A gente vai sopar e danar na carrocinha. Ai, seu bocô. Essa aqui é a famosa cadeira sovagem. Falei. Falei. Falei a cadeira sovagem. Vou tomar ela, vou tomar ela. Vou tomar ela. Vou tomar essa aqui. Ai, meu Deus do céu. Falei o cabelo. Foi bom para você? Foi. Ela tá com tudo. Falei. Falei o cabelo sovagem. Ai, meu Deus do céu. Falei. Bem tomadinho. já estou bem aí, pronto está a esquerda ae opa eu gosto de usar para que vai cantar aqui